A frente parlamentar Santa Catarina Itália da Assembleia Legislativa se reuniu na manhã desta quarta-feira, 24 de maio. Uma das pautas prioritárias do encontro foi a implantação de uma estrutura consular italiana na capital catarinense, conhecida como Esportello. O modelo é algo intermediário entre as agências consulares honorárias e as de carreira. No segundo caso, a estrutura implica envio de pessoal pelo Ministério Específico em Roma. O secretário-executivo de Articulação Internacional, Juliano Froener, esteve presente na reunião. O envolvimento com a frente parlamentar faz com que nós tenhamos um alinhamento de ações, neste caso específico, para fomentar negócios, parcerias, atividades culturais, atividades tecnológicas, educacionais com a Itália. Então, esse é um elo muito forte que o Estado tem em termos de pessoas de origem italiana e de pessoas com dupla cidadania italiana. E para isso, nós temos trabalhado para ter aqui, por sugestão do próprio governo italiano, um escritório de representação consular, um Esportello, que trabalhamos e é o nosso pedido, é o nosso pleito perante o governo italiano para que então seja convertido em um consulado efetivo em Santa Catarina. O coordenador da frente parlamentar, deputado estadual do PSDB, doutor Vicente Caro Preso, disse que a expectativa é de que a instalação da estrutura avance de maneira rápida. A reunião foi realizada no gabinete da presidência, no Palácio Barriga Verde, e contou com um café da manhã com produtos coloniais italianos do município de Jaraguá do Sul. Uma expectativa muito grande, isso foi construído há muitos anos, através do outro mandato, do meu primeiro mandato, desde 2018 nós estamos batalhando. A Assembleia tem batalhado muito, por isso que é um grande avanço. Nós temos um escritório de negócios, no caso do governo italiano. Nós temos uma possibilidade grande agora, já que o consul que saiu de Curitiba, ele definiu junto ao Ministério das Relações Exteriores o ok para se abrir essa agência consular. No caso, que é falado como esportelo diplomático, uma pequena e primeira e inicial escala de ascensão da presença diplomática da Itália. Também foram debatidos o andamento do termo de parceria com a Calábria, a apresentação do trabalho do Instituto Cultura Anitta e a posse da nova consul da Itália em Curitiba, Eugênia Tiziana Berti.